Olá, tudo bem? Meu nome é Andrea Torres e hoje vamos falar sobre a tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que atinge a glândula da tireoide, causa hipotireoidismo e que vem aumentando muito a sua incidência no mundo todo por conta de vários fatores, como estresse, como desregulação imune e o que acontece é que o nosso sistema imunológico é muito importante, ele combate vírus, bactérias, fungos, infecções de todos os tipos, destrói células cancerígenas, porém quando existe uma desregulação dessa produção de substâncias inflamatórias do sistema autoimune, nós podemos acabar com essas substâncias destruindo células que são importantes, por exemplo as células da tireoide, então por exemplo a interleucina 17, que é tão importante para o combate de infecções bacterianas, ela tem um limite, ela precisa estar dentro de uma faixa que é por volta de 0,89 picogramas por mililitro, quando essa interleucina 17 começa a aumentar demais, a gente acaba vendo problemas de saúde, como aumento da incidência de vitíligo, de lúpus, de diabetes tipo 1, de tireoide de Hashimoto, doença de Graves, uveite, esclerose sistêmica, que estão muito relacionadas a essa desregulação autoimune. Essa desregulação autoimune pode acontecer, por exemplo, pelo contato com vírus e bactérias, como a Iersinia, como Epstein-Barr, como Helicobacter pylori, vírus da herpes tipo 1, tipo 2, tipo 6, citomegalovírus, rubeula, parovírus B19, hepatite C, vírus HIV, vírus da gripe, enterovírus. Outras hipóteses incluem contato com metais pesados, estresse excessivo, problemas de metilação, má nutrição, traumas físicos, desbiose intestinal, sensibilidade ao glúten, sensibilidades alimentares, tabagismo, desequilíbrios hormonais, estresse adrenal, estresse físico ou emocional. Por exemplo, esse estudo que mostrou que os bombeiros e socorristas que trabalharam durante o atentado às Torres Gêmeas em 2001 sofreram mais câncer de tireoide e a tireoide é um marcador de contato com toxinas, é um marcador que acaba sendo influenciado pelo estresse ambiental, pelo estresse físico. Então, se nós queremos ter uma tireoide saudável, nós precisamos adotar estratégias de combate ao estresse, por isso as práticas integrativas em saúde são tão importantes. Então, fazer uma atividade física que te relaxe, dormir cedo, usar suplementos adequados, fitoterápicos adequados e que possam desinflamar a sua tireoide, fazer yoga, fazer meditação, desligar o celular quando já estiver tarde. Todas essas são estratégias que integradas vão conseguir proteger o seu sistema imune, regular a sua produção hormonal e manter vários tecidos importantes saudáveis. Um desses tecidos é o tecido da tireoide. Se você tem dúvidas, se você deseja marcar uma consultoria, entre no meu site andreatorres.com. Será um prazer trabalhar com você.